E o Santos exerceu a prioridade e agora Vinícius Anocello é jogador do Santos Futebol Clube em definitivo. Ele tinha contrato de empréstimo até maio do ano que vem, mas o Santos se antecipou para esse acordo acontecer e agora o Anocello é do Santos. Vamos a alguns pontos aqui. Primeiro, qual que era o valor pré-acordado entre Santos e Ferroviária pelo Anocello? 2 milhões de euros, atualmente uns 10 milhões na cotação atual que o Santos vai pagar. Não será à vista, será de forma parcelada. A gente só não tem a informação se vão ser as 15 parcelas que o presidente do Santos havia comentado em reunião no Conselho Deliberativo ou se deu uma diminuída, uma aumentada, enfim. E um outro ponto. O Anocello é um jogador que tem 21 anos de idade, estava despertando interesse de outras equipes como o Internacional, Palmeiras, Sevilha da Espanha. Então o Santos falou, pera, preciso me antecipar para ter o Anocello comigo porque aí, a partir do momento que ele é meu, se eu receber uma proposta de qualquer outro clube, eu posso valorizar o jogador e ganhar um dinheiro em cima. Então esse é o primeiro raciocínio do Santos em relação ao Vinícius Anocello. O Santos identifica que é um jogador que é valorizado no mercado, apesar de ter terminado o ano um pouco em baixa, mas o Santos também confia que dentro de um contexto de um técnico que saiba valorizar o Zanocelo, que tenha um time competitivo, consiga aumentar o valor de mercado do atleta. E isso acontece não só com o Zanocelo. Se o Santos no ano que vem ter um técnico, ter um time competitivo, Marcos Leonardo vai valer mais dinheiro, o Ângelo vai valer mais dinheiro, qualquer jogador. Porque você valoriza o time como um todo quando o time está bem. Quando o time está mal, você tem essa desvalorização. Então esse é o primeiro raciocínio do Santos. Outra questão importante também para a gente falar, por que o Santos comprou o Zanocelo? Não vai comprar o Rodrigo Fernandes? O Santos também tem um pré-acordo com o Guarani, com o Rodrigo Fernandes, mas, como eu falei para vocês, por conta dessa pressão, digamos assim, de outros clubes interessados no Zanocelo, o Santos já se antecipou. E era uma questão também que já estava acordada com o Comitê de Gestão, o Conselho Deliberativo também já estava ciente. Agora, não é só Zanocelo, não é só Rodrigo Fernandes, não é só Soteldo, que são alguns nomes aí que a gente espera que o Santos também efetue a compra em definitivo. Mas o Santos também precisa de outras contratações, como o próprio Edenilson, que o Santos está negociando, como o próprio Cristaldo, lateral direito, lateral esquerdo, caso o Santos acabe perdendo ou o Lucas Pires ou o Felipe Jônata, zagueiro. Então o Santos também precisa ter essa consciência de que precisa de outros jogadores que não estão ainda no clube para que tenha uma equipe competitiva em 2023. E temos aqui alguns números do Zanocelo pela Ferroviária. No Campeonato Paulista de 2021 ele disputou 12 jogos e marcou um gol. E no Santos, até o momento, 76 jogos e marcou 5 vezes. Então esses são os números do Vinícius Anocelo. Eu sempre tento dar minha opinião aqui e peço a de vocês nos comentários. Eu acho que é uma compra interessante que o Santos faz. É um jogador que eu vejo potencial. Quando ele chegou no Santos, nos primeiros momentos dele, ele foi bem. Achei que ele jogou de uma forma que me agradasse. Obviamente que num time completamente bagunçado, de um ano para o outro. Mas eu acho que é um jogador que tem potencial técnico e também com essa questão financeira. É um jogador jovem, tem 21 anos. E se o Santos fez isso, também sabe informações que nós não sabemos. De outros clubes que estão de olho. Pode ser que o Santos amanhã venda o Zanocelo. Receba uma proposta e venda o Zanocelo. Não é porque comprou que o Zanocelo vai se aposentar aqui no Santos. Não, é tudo questão de negócio. O Santos olhando na frente. O Santos sabe que a marca Santos valoriza o jogador. Então ele jogando bem no Santos, se destacando, ele pode ter um valor de revenda ainda maior. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você gostou dessa compra em definitivo do Zanocelo ou não. Se você investiria o dinheiro em uma outra coisa. Enfim, quero a opinião aqui de vocês nos comentários. Tá certo? Grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!